Panela velha é que faz música boa Muito bem, eu e Sérgio Reis já posicionados em nossas bancadas Pedro, nosso baterista, já está com um monte de panelas velhas ali Ele vai tocar uma música, é o ding-dong possível do Faustão aqui Ele vai tocar 10 segundos nas panelas ali E a gente tem que adivinhar que música ele está tocando Pode ser? Achou qual é a música, aperta o botão teu aí ou aperta o meu? Então escolhe uma música de 1 a 8 aí, fala um número Dois Dois, vamos embora Deixa eu ver de novo, vamos lá Posso? É Ih rapaz, é isso aí? Mais uma? A última, a última Palmo, qual é a música? Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar É o amor de Sérgio Reis de Carvalho, Luciano Cara, deixa eu ver de novo agora Agora que eu... Vai lá, ó É o amor Me mexe com a minha cabeça e me deixa assim Olha, isso é difícil, hein? Mas é que a gente vai pelo som da panela pensando que é a melodia, não é É só a batida, né? Vambora, música... Número 8, Pascoal Número 7, Hermeto Pascoal Vai lá Peraí Vamos de novo que eu vou concentrar aqui Peraí Cara, eu vou chutar uma, não é possível que seja Não sei, ué É de um colega teu parlamentar É Fiorentina? Fiorentina, Fiorentina Deixa eu ver, Paulo, qual é a música? Essa música eu tava cantando ali na cidade grande Eu só não gostou Tanto mesmo pra cantar na cadeia Florentina o nome dela Florentina, Florentina Florentina de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Tá cantando saudade de sapato Tá bom, tá bom Deixa eu ver, bota aí de novo Muito bom Olha, ó Florentina, Florentina Florentina de Jesus Foi aí que eu peguei Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Caraca, hein? Ah, meu, uma, zero, né? Vambora, próxima Pede um número aí Já pediu três? Não Três Ele riu Isso é um funk, hein? Isso é funk, isso é funk É um chamanita lá Deixa eu ver de novo Vamos lá de novo mais uma vez Vai Vai Ó Quer vinho? Pera aí, pera aí que eu já vou saber Vai lá, vai lá Pede ajuda Vai, vamos ver Esplodão que bate o bumbum no chão Como é? Quer vinho? Deixa eu ver Bate aí É o que, Sérgio? Quer vinho? Bate o bumbum no chão Fábio, qual é a música? Você acredita? Você acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas A volta Desempate, hein? Vamos lá Número Qual é a boa? Olha você que sabe A boa? A boa A cinco A cinco é a boa? A cinco é a boa Então Toca a cinco aí Vamos ver Vai lá Já sabe? Menino da porteira Menino da porteira Menino da porteira Tem certeza? É A introdução A introdução de Menino da porteira? A introdução de Menino da porteira Pablos Quais? Qual é as músicas? Olha aí, ó Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fio De longe eu avistava a figura de um menino Que corria a minha porteira, depois via me pedindo Toca o verão de seu bolso que é pra eu ficar ouvido Muito bom, muito bom Mas essa tu não podia errar, né? Não, não dá Essas músicas muito sucesso Pinga em mim O próprio Panela Velha Você de cara já sabia que ia estourar? Ah, não A gente nunca sabe Não adianta Não sabe mesmo? Não, não sabe Não sabe É depois que lança que o povo começa a entrar na onda Você quer ver o que é música? É um mistério Por exemplo, se chegasse pra mim e falasse Sérgio, tem umas meninas que fizeram uma música Ah, e se eu te pego Eu não ia gravar isso Como é que tá o Michel Teló? Pois é Mundo Quer dizer, são fenômenos Não adianta Você não vai adivinhar Nunca É Bom, mas Panela Velha você vai cantar pra gente, não vai? Ah, vou E esse foi o quadro Panela Velha é que faz música boa